O que é isso? Vou seguir o Waze aqui Pode, pode, pode Que beijo! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal! Mano, eu tô muito sedentário, eu dei um pulo ali, eu tô cansado literalmente Galera, é o seguinte, a qualidade do vídeo, eu não sei como ela vai estar Porque eu tô gravando pelo celular, e já faz muito tempo que eu não gravo um vlog assim pra vocês com o celular Eu tô aqui na minha casa, a casa dos meus pais, eu acho que vocês lembram desse quarto aqui, né? Eu fiz vários vídeos com a Maria aqui já É sério, essa casa tem muita relíquia de vários vídeos legais, meu, a gente já fez muitos, muitos mesmo A série do Anônimo começou aqui, mano Eu lembro até hoje, eu parei a câmera ali e o Anônimo ficou aqui perto do banheiro O que é isso? O que é isso? Eu vim pra cá resolver algumas coisas da minha vida particular Só que, meu, apareceu uma oportunidade de fazer um vídeo, eu não posso perder! Eu fiz a saga aqui no meu canal de fingindo ser Uber A Maria e o Jair foram na casa de um amigo da Maria aqui do bairro E o Jair acabou indo junto com ela porque ele tava aqui sem fazer nada E como eu tô resolvendo um monte de coisa séria, tava chato pro Jair ficar aqui já Ele acabou indo com a Maria O que eu vou fazer? Maria, deixa que eu peço Uber na hora que você for vir embora E quem vai ser Uber? Eu só não sei se a gente vai tentar sequestrar eles, se a gente vai zoar eles, o que a gente vai fazer E eu espero que dê certo, porque a Maria já caiu nessa troagem, mas o Jair nunca caiu Então vamos focar essa troagem mais no Jair E aí Vai a massa, né, pio? Esquece! Eu tô incrível demais, mano! Você joga Pomodoro? Pô, é a Hunt, né, pai? Você joga só ranqueada? Sim, só a Hunt Rapaziada, pra você que não conhece o Contra Returns, é um jogo muito legal, eu tô muito viciado! Ah, que eu não vou morrer, calma aí, calma, calma, calma Meu, e lembrando, tem pra Android, tem pra iPhone Esse jogo tem mais de 200 níveis E outra coisa, tem vários personagens novos também E meu, isso aqui é um jogo histórico, tá? Pra vocês que não conhecem, esse jogo é um jogo muito antigo E agora ele tá muito mais moderno e você tem na palma da sua mão Pra Android e pra iPhone É muito simples, é só clicar no primeiro link da descrição e baixar Mano, é tipo uma aventura louca aqui Eita, meu Deus, vai dar ruim Vai dar ruim, Jair! Calma, confia, confia, vou matar tudo Ó, apareceu grandão, esquece! Eu tô jogando no modo uma vida, né? Que é o modo mais comum, muito do mais Só que tem o modo ranqueado, tem o modo equipe clássica Tem vários e vários modos pra você jogar Mano, o legal é que é um jogo muito nostálgico, né? Você jogava antes? Jogava, e eu nem sabia que ele tinha votado, votou daquele jeito Mas grava Galera, é sério, muito simples Baixa agora no seu celular, é só clicar no primeiro link da descrição pra você baixar Você não vai se arrepender, tem pra Android, tem pra iPhone O jogo é muito legal e tem várias coisas legais também, mano Calma, ó, deixa eu só matar aqui, ó Ó, ó Caraca, tá dando tanto de bala que tá vendo? Moleque, esquece Calma, ó, ó O ciclote ficou muito mais forte sobre o controle de alienígena Mano, olha o tamanho desse... Calma, moleque Calma, 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 calma E outra coisa, dá pra jogar com a gente não jogar junto Ó, dá pra gente jogar com a gente não jogar junto Tá absurdo, tá muito bom Dá pra gente jogar junto, tranquilão Calma, calma, calma Ó, 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 ó Ó quem chegou Ó quem chegou, moleque Esquece! Calma, calma Mano, 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 mano Não, 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 mano Se esse raio pega ele já era Calma, calma Pode Caraca, esse aqui tá muito difícil Bulei Calma, vai, falta pouco Falta pouco, falta pouco Esquece, papi Bate Mano, esquece Eu sou muito bom Vou jogar mais aqui, tá? Deixa eu jogar, deixa eu jogar Ô, mano Vem cá Preciso de um favor seu Gente, vem Pega o seu celular Manda uma mensagem pra Maria Falando assim Maria, na hora que você e o Jair for embora daí Me manda mensagem Porque o João vai pedir Uber, tá bom? Ou eu peço Uber aqui pra vocês Tá, bom Não deixa eles pedir Uber de lá, fechou? Tá, tá bom Então eu quero fazer um vídeo Onde ele tá, eles tão? Tão na casa do amigo da Maria Ah, tá bom Tá, então só manda essa mensagem Manual de Maria Explica tudo Tá Maria, na hora que vocês forem embora Deixa que a gente pede Uber Só isso, tá? Tá, tá bom Fechou Fechou Então, deixa eu falar uma coisa Na hora que você for sair daí Por que você tá pretendendo sair? Porque aí eu peço Uber aqui, tá bom? Mas me avisa Que eu vou pedir pro meu aplicativo, tá? Beijo Tá, primeira parte concluída Agora a gente só precisa esperar eles virem E a segunda parte a gente precisa arrumar tudo no carro Na real a gente precisa arrumar um carro, né? Só que como aqui meu pai conhece todo mundo Eu vou ver se ele arruma um carro de algum amigo dele Ou a gente pega aquele Fiesta mesmo E espero que eles não desconfiem de nada Mas agora vamos lá pro carro Tentar organizar tudo Mano, gravar com a câmera é mais fácil Porque eu consigo esconder a câmera Agora com o celular Eu não sei onde eu vou esconder o celular no carro, mano Literalmente eu não sei mesmo Mas vai dar certo Vai dar certo também Galera, acabei de entrar no carro Que vai ser feito o vídeo Só que não tem lugar pra eu parar o celular, mano Eu literalmente não sei o que eu vou fazer, juro Mano, se eu colocar aqui Vai cair Mesmo que eu consiga esconder o celular Mano, eu acho que foi Só que eu vou ter que andar muito devagar, bro Tô nervoso Eu acho que eu não vou mexer mais aqui Eu vou lá em cima Vou me trocar e já vou ficar aqui dentro do carro Na hora que a Maria mandar mensagem Eu vou buscar ela Eu não sei porque, mas eu tô sentindo que hoje Não vai dar certo isso aqui Eu tô mostrando que vai dar errado Porque toda vez que eu vou fazer um vídeo Eu penso muito bem no vídeo E esse vídeo eu fiz de improviso Porque eu queria A vizinha me olhando ali, né? Eu dei um grito A vizinha me olhando Beijo Gente, já tô totalmente fantasiado Eu coloquei a camiseta por cima do moletom Porque o único moletom preto que eu achei aqui É o da mansão de inverno Só que se eu apareço com esse moletom Eles já iam descobrir Então cobri o moletom Vou colocar a touca assim E a máscara, ó E vamos embora Eles não ligaram ainda Só que a casa do menino é um pouco longe Então eu já vou indo Porque o Uber não demora todo esse tempo, né? Daqui até lá é 10 minutos Então eu vou andar até uns 4 minutos lá Porque na hora que eles ligarem Eu vou mais 4 minutos e pego ele Tudo muito bem pensado, né, bro? Só nisso, meu Só tô pensando nisso também, né? Porque de resto, meu Deus do céu Gente, eu tô chegando e eles estão ali na frente E eu mudei total o lugar do celular, mano Eu tô com medo de cair Vou botar até o bonet, tá? Eu tô muito nervoso, tô muito nervoso E aí Eu tô com medo Eu tô com medo Pode, pode, pode seguir. Já que chegou esse mesmo aqui? Sim, pode seguir mesmo. Gente, eu vim um pouco devagar porque o carro tá com muitos problemas, tá bom? Mas é pertinho, desculpa mesmo. Não é sério? Não. Não tá visitando a gente? Não. Não, mas é porque... Não, aqui já tem bastante dificuldade. Tá vendo? É? Vem com a história agora. Tá bom? Ah, ele vem com o brisão de conhecer pra você. Você achou bonito? Interessante. Depois... Não, não. Eu tava do outro lado sentado esperando. Não, não. Eu tava do outro lado sentado esperando. Não, não. Tá desculhando? Tá desculhando? Não, já fiquei nada. Eu tô sentado esperando. Eu tô ali com uma amiga, filho. Mas eu tô comendo. Hã? Que beijo? Que beijo, que... Trollagem. Trollagem o quê? Trollagem. É trollagem sim. Trollagem, sério. Trollagem. Como você conseguiu, cara? A gente sabia que era você, Besta. Trollagem. Trollagem. Trollagem? Trollagem? Calma aí que eu vou parar o carro. Não. Eu não tô entendendo É trollagem Trollagem o quê? É trollagem, mano Eu que trollo vocês? Eu que me pedi de ser Uber? Eu não sabia que tinha um Sabia de tudo Mano É uma história fake Mano Você... Ah Faz tudo parte da nossa atuação É, nós somos muito, muito altos Muito estranho, né? Eu me revelar e vocês Ah, é trollagem Pois é, mas é trollagem É, a gente tá trollando A trollagem é trollagem Mano Trollagem em cima de trollagem Agora eu tô preocupado Porque vai que não é Ele quer conhecer o cunhado O seu... O que? Quer ter... O cunhado falso É, quer conhecer quem? O Invisível O Invisível? Caraca, o flagrino Peguei no flagra A gente quer te pegar no flagra Já, mas já tava ganhando Que era você chegando Mano, você... Eu... Calma aí, vocês conver... Vocês combinaram uma história É isso, então? Sim, sim Porque o Jair pediu pra pedir Uber No celular dele Você, não A gente pede aqui A gente pede aqui Então eu falei Não, a gente vai fazer aquela trollagem Do Uber Daí a gente combinou Toda uma história Agora eu não sei se eu acredito Não, nisso Virando que tá um calor E olha como ele tá É Mano, agora eu não sei Se eu acredito nisso NÃO, APRIEL NÃO, APRIEL